Motor elétrico, acionamento planetário, luva de acoplamento oscilante, parte da moeda, extração, as lubrificações, lubrificação com registro, manual, você abre, deixa cair em torno de 10 segundos, do lado, do outro, vocês estão vendo o óleo caindo, pode fechar, assim que você fecha, trabalha meia hora com o equipamento, tá, porque o bronze, ele trabalha com canal, tem canais de lubrificação que o óleo mantém aqui dentro, então, por isso que você trabalha ele intermitente.